Depois de um dia inteiro de competições, hora de representar a cidade na abertura dos jogos. E são muitas cidades. Ao todo, 23 municípios têm representantes nas finais dos Jogos da Juventude em Guaxupé, na categoria sub-17. Alguns desses adolescentes estão viajando para disputar a competição pela primeira vez, como é o caso do Pablo, jogador da equipe de basquete de Três Corações. A gente tem chance de ganhar, se a gente batalhar, correr, pegar firme, a gente segue. Varginha é a primeira colocada na classificação geral da Associação Esportiva dos Municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, a SESMIG, que promove o Juju. Tainá é uma das atletas que representam a cidade em Guaxupé. Bem interessante, perto das outras cidades é uma das melhores. Não posso garantir vitória, mas dá para a gente ganhar sim. Tem chance. Dentre os mais animados estava a delegação de São Lourenço, que está em 19º lugar na classificação geral. Mas isso não tirou o sorriso dos jogadores. A gente sempre foi bem alegre, assim. Aí entramos mostrando um pouco da nossa energia. O Juju demanda logística da cidade-sede. Além do Poliesportivo Municipal, as competições, as modalidades de basquete, futsal, vôlei e handball acontecem em outros quatro ginásios da cidade. São seis escolas que estão alojando quase 700 atletas, cinco ginásios, dois locais de refeição, saúde envolvida com ambulância, fisioterapeuta nas quadras. É uma logística com segurança nas escolas. A logística de você trazer um evento desse é grande. É uma Olimpíada regional, né? Que você tem que tentar atender as exigências da SESMIG, que é a detendora da competição. Segundo o presidente da SESMIG, desde o ano passado, Guaxupé era cotada para sediar a final do Juju. Para fazer o sediamento, a cidade faz uma solicitação para a gente. E em cima dessa solicitação, a gente faz a vistoria técnica para ver a estrutura e escolher a cidade. Guaxupé fez a solicitação, foi aprovada com louvor e nós estamos aqui na final.